Oi gente, estou aqui para mais um vídeo toda bagunçada e para que essa misturinha de hoje serve? Para hidratar, nutrir e realinhar os nossos cabelos e eu vou soltar os meus aqui para vocês verem como eles estão. Todo marcado de tanto eu prender como eu falei para vocês no último vídeo. Estão vendo isso aqui, essas marcas? Pois é, a misturinha que eu vou preparar hoje é para fazer essas marcações dos meus cabelos desaparecerem. E olha as pontinhas como estão. Isso aqui não é ponta espingada não, isso aqui é suor das caminhadas que eu faço todas as tardes. O meu cabelo ele não suporta suor, até porque o nosso suor ele é salgado e acaba prejudicando de certa forma os nossos fios. Por isso que eu separei três ingredientes, dois tem na nossa cozinha e que eu já usei bastante aqui no canal. Mas vamos começar essa preparação e deixar de enrolação. Recipiente separado, dois quiabos, vou cortá-los em rodelas. Cortem as rodelas bem fininhas porque fica mais fácil para o quiabo soltar a gosma. E como as minhas pontas estão muito feinhas, além dessas marcações de tanto que eu tenho prendido o cabelo, eu vou fazer essa misturinha usando também um outro produtinho que eu sempre falo que não deve faltar no meio dos nossos produtos capilares. Quiabo cortado, agora vamos para o segundo produtinho que é o açúcar. É isso mesmo, o açúcar não pode faltar nessa misturinha porque ele é um produto hidratante que sela as cutículas. Dele eu vou usar hoje duas colheres de sopa, porque eu não vou usar água no quiabo, vou usar apenas um pouco de soro fisiológico. O açúcar, como eu falei no último vídeo, vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. Agora eu vim com o meu borrifador de soro fisiológico. Agora é só mexer para o açúcar dissolver no soro fisiológico e deixar descansando para que o quiabo possa soltar a gosma que a gente vai usar para fazer a misturinha de hidratação. As medidas vocês sabem que tem que ser feita de acordo com o tamanho e volume do cabelo de vocês. Vou virar novamente para vocês verem as condições dos meus cabelos. Eles não estão quebradiços, nem ressecados, muito menos porosos. Eles só estão precisando de realinhamento capilar. Como o quiabo hidrata e nutre e alinha os fios, por isso que eu selecionei o quiabo juntamente com o açúcar, que também é hidratante e vai selar as cutículas fazendo esse alinhamento. Apesar do meu não estar precisando de selamento de cutícula, mas o quiabo juntamente com o açúcar vai fazer com que o cabelo fique mais alinhado. O que muito incomoda no meu cabelo é essa marcação aqui que vocês estão vendo. Olha as marcações do meu cabelo, gente. A onda que está aqui. Bem na parte que eu costumo prender, como eu mostrei a vocês no vídeo passado. Como tem novos fios surgindo, a probabilidade das pontinhas ficarem mais arrepiadinhas e parecendo que o cabelo está quebrado, desalinhado é muito grande. Esses fios aqui são todos que começaram a se desenvolver. Então, eles ajudam com que a marcação também aqui do meu cabelo pareça bem mais marcada, não somente de eu prender, mas pelos cabelos que estão nascendo. Olha. São tamanhos diferentes. Se você é cacheada, crespa, pode fazer também essa misturinha, porque ela não vai alisar o seu cabelo, ela vai deixar os seus cachos mais soltos e aquelas pessoas que têm os cabelos crespos, vai deixar o seu cabelo bastante sedoso por causa da gosma, do quiabo e do açúcar. E o soro fisiológico que vai ajudar na devolução da água dos seus fios, porque os meus, eles estão pedindo socorro, eles estão realmente necessitando. Agora eu vou aguardar uns 30 minutos até o quiabo soltar a gosma. Antes de prosseguir com a misturinha, eu acrescentei mais um pouco de soro fisiológico, porque apenas duas colheres de sopa não iria dar conta, porque tinha bastante quiabo, senão o açúcar ia demorar para dissolver e quando retirassem esses quiabos, não iria ficar nada de produto. Então eu acrescentei mais um pouco de soro. Quando vocês forem fazer a de vocês, acrescentem uma quantidade que dê para fazer a misturinha com a hidratação ou com o condicionador para poder aplicar nos fios. E digo a vocês, quem tiver com as cutículas dos cabelos abertas, opte por usar o condicionador nessa misturinha, porque o condicionador irá ajudar a selar as cutículas. Eu não irei usar um condicionador porque as cutículas dos meus cabelos não estão abertas. Eu vou usar apenas para realinhar os fios. Por isso que eu optei pela hidratação, tá bom? Mas quem tiver com cutículas abertas, opte pelo condicionador ou creme para pentear. De preferência, o condicionador. Eu vou retirar essas rodelas e colocar aqui um pouco de hidratação para aplicar no cabelo. Lembrando que eu já lavei o meu cabelo enquanto esperava o quiabo soltar a gosma. Inclusive, usei aquele shampoo que eu preparei com o alecrim para estimular o crescimento dos fios. Por isso que tem aquele monte de fios com tamanhos diferentes no meu cabelo, porque eles já nasceram e estão se desenvolvendo cada vez mais em seu crescimento. Vou tirar agora as rodelas para deixar somente a gosma do quiabo. Olhem a quantidade que deu, mesmo eu acrescentando mais um pouco de soro. Contudo, dá para aplicar no meu cabelo quando eu misturar com a hidratação, porque meu cabelo é pouco. Da hidratação, eu vou usar apenas uma colher de sopa rasa. Não vou colocar muita hidratação, porque o quiabo e o açúcar é o que vai fazer o efeito que eu estou esperando. A hidratação é apenas para deixar o cabelo mais hidratado, tá? No meu caso. Então, eu vou usar apenas essa colher aqui de sopa de hidratação. Como o foco do alinhamento dos meus cabelos é desta região aqui para baixo, eu não vou precisar aplicar na raiz. Mas quem tiver com o cabelo marcado na raiz, pode aplicar para realinhar ou até mesmo deixar o cabelo mais solto. E para quem tem cabelo cacheado e crespo, como eu já falei, pode fazer sem medo de errar, porque vai soltar os seus cachos e os cabelos crespos irão ficar vivos. Partiu a aplicação. A aplicação será feita de uma forma diferente desta vez, para de fato realinhar esse cabelo. Primeiro eu aplico o produto na região a qual está muito marcada e depois eu vou fazer a massagem com a palma da mão e o meu polegar por debaixo de cada mecha ou de todo o cabelo que eu pegar, conforme vocês conseguem visualizar agora. Desta forma, o cabelo irá receber todos os ativos de alinhamento presentes neste produto, que é o foco deste vídeo, realinhar e deixar o cabelo bastante hidratado e nutrido ao mesmo tempo. Esses produtos foram selecionados pensando no realinhamento capilar e no tratamento dos cabelos cacheados e crespos que estão passando por processos difíceis de transformação. Cada vez que eu faço essa massagem, eu já sinto a leveza dos meus fios, porque os ativos eles começam a agir rapidamente por serem naturais. Agora eu vou cuidar um pouquinho das pontas que estavam daquele jeito que vocês viram. E não esqueçam que durante a aplicação do produto, de vez em quando tem que estar penteando os fios, mas necessariamente não precisa pentear as pontinhas dos cabelos que estão sendo hidratadas. Já no comprimento, vai aplicando o produto, massageando e de vez em quando penteando. O pentear dos fios reforça o realinhamento capilar, porque o produto age com mais veracidade. Finalizada a aplicação, vou aguardar 15 minutos. Nada mais do que isso. E se você de repente quiser deixar 10 minutos, após a aplicação, coloque uma touca no seu cabelo, mas não enrole o cabelo. Apenas pra ir o cabelo, faça isso aqui, porque quando você colocar a touca, ele vai se soltar dentro e não vai ficar marcado. E as marcações que já estavam no seu cabelo, por você prender tanto, ou de repente dormir sempre da mesma forma, acaba marcando o nosso cabelo. Ela irá desaparecer com essa aplicação dessa misturinha. Vou aguardar o meu tempo e já já eu mostro o resultado final. Cabelo seco e já vou começar mostrando a vocês as pontas dos meus fios. Olha que lindeza elas ficaram. Bem alinhadinhas, tratadas e sedosas. Agora, vamos para o comprimento. Olha como baixou aquela parte que estava alta no meu cabelo. O cabelo ficou sedoso, alinhado, com balanço e esse brilho incrível. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Beijinhos, até mais! Tchau, tchau, tchau!